Depois de tanto tempo, te juro que eu tento Mas você ainda acaba comigo Até seu cheiro é o mesmo, eu sei Eu reconheço bem Cheiro de lance mal resolvido Eu achei que era uma transa, um perdido Caí na armadilha do meu coração Foi tiro nas costas, ele jurou que ia ficar de fora por traição Ele me colocou na sua mão De volta essa sensação De estar na montanha-russa Quando eu quero sair cê me puxar Me prende a mais chupar Ele me colocou na sua mão De volta essa sensação De estar na montanha-russa Quando eu quero sair cê me puxar Nosso amor de Kama Sutra Até seu cheiro é o mesmo, eu sei Eu reconheço bem Cheiro de lance mal resolvido Eu achei que era uma transa, um perdido Caí na armadilha do meu coração Foi tiro nas costas, ele jurou que ia ficar de fora por traição Ele me colocou na sua mão De volta essa sensação De estar na montanha-russa Quando eu quero sair cê me puxar Me prende a mais chupar Ele me colocou na sua mão De volta essa sensação De estar na montanha-russa Quando eu quero sair cê me puxar Nosso amor de Kama Sutra 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 Nosso amor de Kama Sutra